A GAMAR COM STYLE A GAMAR COM STYLE Sai um, entra outro, é tudo a mesma corja O Socas e o Relvas passaram com a mesma nota Da maneira que isto está, mais vale fechar a loja Queres vacas, quer-se come soja Estão-me a comer Entro às oito e saio às seis, trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse o álcool, está tão caro, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou E ela mochou Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou E ela mochou Aumentou o IVA e a eficiência, segurança social Isso é GAMAR COM STYLE GAMAR COM STYLE GAMAR COM STYLE Planos de ajustamento só me ajustam a cintura Mandaram-me emigrar como se isso fosse a cura Vou para a Grécia onde a vida é uma doçura Seis dias de labuta é a puta da loucura Estou-me a comer, entro às oito e saio às seis trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse o álcool estar tão caro, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou e ele amostrou Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou e ele amostrou Aumentou o IVRS e a segurança social Isso é Gamar com Style Gamar com Style É Gamar com Style Gamar com Style Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A austeridade de passos Tu consegues com facilidade Austeridade Dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade E finges não ver Estás-te a cagar com style É Passos coelho É gambar com style É Passos coelho É gambar com style